Ah, o que tá acontecendo? Apaga isso! Eu vou ficar cega! Ai, e desculpa! Tina! Que raios você fez com essa luz? Ai! Ei, não mexe com a Tina! Para de defender essa menina, ela é uma esquisita que quase cegou a gente! Não! A Tina é a menina dia mais brilhante que tem! Tina! De novo faltou luz aqui por tua culpa! Não fui eu! E aí, olá galera! Uau! Que maquiagem da hora! Ué, quem é você? Eva! A menina noite! Quê? Mas eu sou a Tina Dia e esse não é o teu lugar! Sai daqui! Fica aí na tua que eu fico na minha! Caramba! Outra esquisita na sala! Todos pro lugar! Ei! Apaga essa luz! Eva, você não tá aqui sozinha! Precisamos de luz pra aula! Ah! Mas o que que você fez aqui? Ei! Ei! O que que você tá fazendo no meu quarto? Foi aqui que me colocaram! Então, também no meu quarto! Já tamo de noite e é hora de dormir! Ah! Exato! Noite! E a noite a gente se diverte! Mas a noite eu durmo! Não mexe com a minha música! Ai! Como você é irritante! Ah! Afasta isso de mim! Afasta! Ah! Então vê se vai dormir ou então me deixe em paz! Ah! Como você é chata! Ah! 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 Eu odeio você! Ah! 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 Que barulho é esse? Ah! Lá 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 lá! Uhul! Já amanheceu? Cinco horas! Eu acabei de me deitar! Ei! Alô! Alô! Ah! 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 Para de gritar! Ah! Tá fazendo o que aqui? Ah! Dormindo! E você? Pode secando o cabelo em outro lugar! Ou volta daqui duas horas! Vai dessa! Eu preciso do penteado perfeito e toda manhã nesse horário eu faço isso! Eu mandei sair daqui! Não! Sai você esquisita! E se tiver a dar um jeito nesse cabelo? Ah! Então você não gosta do meu cabelo? O que você fez? Pode devolver a cor do meu cabelo agora! Aproveita! Tchau! Tá! Ela tá dormindo! Hum! E o alarme já já vai tocar! Ou não! Ah! Vamos atrasar em algumas horinhas! Ah! Ah! E agora o dia vira noite! Agora a menina Dia vai se atrasar pra aula! Bom dia, mundo! Nossa! Eu acordei antes do alarme! Ainda são cinco horas? Uau! Ainda tá de noite! Vou dormir mais um pouquinho! Alô? Como? Perdi a hora? Essa não! Já tô indo! A Tina perdeu a hora! Dá pra acreditar? Olá! Desculpa pelo atraso! Tina, o que é isso? Você é o dia! Como você perdeu a hora? Eu não sei! Alguém mexeu no meu alarme! Ai, foi você! Você não devia ter atrapalhado a minha música! Ai, sua! Quieta! Quietas! Ninguinha aqui precisa de vocês duas brigando! Tina, senta aí! Tá, e cadê a Kitty? Ah, é que ela teve um contratempo! Um probleminha de nada! Hum! Um probleminha de nada com o cabelo! Hum! Então foi você que tirou o sarro da cara da minha amiga? Fui! E daí? Silêncio! Alô, Kitty? Cadê você? No salão! Me deixa em paz, beleza? Que é isso? Vem com grosseria e ainda bate o telefone! Droga! A bateria acabou! Deixa que eu te ajudo! Prontinho! Nossa, obrigada, Tina! Então tá desculpada pelo seu atraso! Muito obrigada, professora! Nossa, como a Tina é legal! Aham! Tina! E aí? Pra você? Uau! Da hora! Obrigada! Ela é a nossa, Tina! Ó, Tina! Eu trouxe um presente! Uau! Ah, o meu é melhor! As tuas frutas preferidas! Hum! Que docinha! Ei! Cai fora! Eu vim falar com a Tina primeiro! Tina? Você quer ir num encontro comigo? Aham! Não! Comigo! Não, não! Comigo! Tina! Eu gosto muito de você! Sai daí, palhaço! Você não consegue nem proteger a Tina! Ops! O teu boxe não tá com nada! O que vale é o cérebro! Eu sou capaz de construir um foguete! E levar a Tina! Pra voar pelas estrelas! E pra construir esse teu foguete, você tem noção de quanto tempo vai demorar? O que importa é o romance! A Tina vai escolher eu! Não! Eu! Ai! Vocês são tão legais! Quem que eu escolho? Eu combinei primeiro! Bom, o foguete nas estrelas é bem da hora! Galera, o que vocês acham? Comentem qual combina mais comigo! Eu acho que é o Tyler! Se acredita, eu fiquei com o cabelo azul! Quase não consigo voltar ao normal e gastei um dinheirão nisso! Nossa! Não bastasse a Tina Dia! E agora também tem essa idiota à noite! Kitty! Finalmente achei você! O que tá pegando? Por que você foi grossa comigo no telefone? Desculpa, professora, que eu tava muito nervosa! Ah! Muito nervosa! Eu também tô muito nervosa agora! Pra compensar a sua falta, pode limpando agora o solta da escola! Mas lá é escuro e dá medo! Use isso de motivação pra terminar rápido! E leva a tua amiga junto pra ajudar você! Aham! Agora! Quanta teia de aranha! Eca! Para de reclamar! Vamos terminar logo pra cair fora daqui! Caramba! Tá tão escuro aqui! Ah! Como tá claro! Oi, Tina! Apaga isso! Eu queria ajudar vocês! Ajuda-se mesmo, otária! Tá! Aproveitem a escuridão! Não dava pra usar a luz dela? Não precisamos da ajuda de uma esquisita! Como tá brilhando o sol! Ei! Esse é o lugar da Tina! Uei! Daí! Enquanto ela não tá, fico eu! Não! Galera! Que foi? A Elfa quer ficar no lugar da Tina! Não, não, não! Não pode! Ah! Tô cansada dessa obsessão pela Tina! Olá, pessoal! Tina! Estamos tão felizes em te ver! É pra você! Obrigada! Quero ver você aí agora! Deixamos uma espreguiçadeira pra você! Obrigada mesmo! Que tal a gente nadar um pouquinho na piscina? Sim! Sim! Uou! 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 Também tô dentro! Eva! Cê tá louca? Ei! Acho que ela tá zoando a nossa Tina! Não se mete! Tá me lendo! Sim! Ai! Que que é isso? Uma queimadura! Isso que dá você usar tua magia na hora errada do dia! Não me enche! Ainda bem que tinha pomada pra queimadura! Beleza! Enquanto essa idiota não tá, eu vou dormir na cama dela! Tô com preguiça de subir na de cima! Que folgada! Dormindo na minha cama! Mas demorou! Agora ela vai ver só! Já vou! Já vou! Já vou! Já vou! Sua! Sua cobra! Chega! É tudo culpa tua! Você armou pra mim na piscina! No alarme! E agora tá dormindo na minha cama! Por que você se mete na minha vida noturna? Pessoas normais dormem de noite! E na piscina? Que foi? Ficou brava com a espreguiçadeira? Não gostou que todo mundo correu pra te defender? Ah! Agora entendi tudo! Você tá é com inveja que os meninos todos gostam de mim e nenhum deles tem nota a você! Cala a boca! Eu não tô nem aí pra essa besteira! Eu só quero viver a minha vida sossegada e não ser perturbada por ninguém! Dá pra entender? Aham! Sei! Se é só uma menina convencida, idiota e arrogante! Isso! Cai fora, fracassada! Muito bem, Tina! Você é a melhor aluna da escola! Você é tão legal! Parabéns! Obrigada, mas eu acho que ainda falta uma coisinha! Uau! Tina, dava pra você decorar o corredor inteiro assim? Claro que sim! Ai, credo! Tina! Tina, sou irritante! Kit chega! Além de ser grosseira com os professores, Agora também tá sendo grosseira com as suas colegas? Mas esse idiota soprou um monte de cleita na minha cara! Ai, idiota que é você! Meninas, parem com isso! Kit Mia! Mais uma vez que eu vi você, espaciano, vou chamar seus pais na escola! Mas... Já estão avisadas! Tina, Gwen, venham! Temos que colar fotos da Tina em todo lugar! Tá, professora! Que palhaçada! Por que todo mundo fica paparicando a Tina? Ela é uma esquisita! Não era melhor você não ficar nervosa e fazer amizade com a Tina? Até porque ela é uma menina de super legal! Até a magia ela tem... Mia! Magia não é algo normal! E a Tina não é legal! Ela é uma esquisita! Ela é uma esquisita! Entendeu? Uhum! E agora, parecia essa menina à noite! Só falta virarem amiguinhas! Mas a Eva abia a Tina! E se a gente virar amiga dela? Mia, você! É um genio! É isso! A gente faz a Eva desbancar a Tina! Depois arma pra cima da Eva! E aí nós viramos as mais legais da escola! Todos os meninos serão nossos! Você acha que a Eva concordaria? Eu tenho certeza que sim! Certeza! Tá faltando algo! Agora! Agora sim! Tá igualzinho o céu noturno estrelado! Moizinho! Que que vocês querem? Ah, a gente só queria falar que você é tão legal! Aham! Diferente da Tina! Que? Você falou que eu era uma esquisita! Ah, é que a gente pensou que você fosse que nem a Tina! Mas você é melhor! E esse teu cabelo é tão lindo! E outra! A noite é bem melhor que o dia! Aham! É tão injusto que os meninos só fiquem atrás da Tina! Ah! Eu não tô nem aí pra esses meninos! Eu quero saber de comer! Que pena! Você não liga que todo mundo acha melhor o dia do que a noite? Isso mesmo! E a Tina ainda faz eles te zoarem pelas costas! Ela fala que a noite é dos otários! O quê? E eu também fiquei em choque! Eu acho que você tinha que ficar mais popular que a Tina e provar que a noite é top! Tô indo cuidar disso agora mesmo! Tina! Eu tô tão feliz que você veio num encontro comigo! Aham! E eu também tô! Vou botar as flores num vaso! Eba! Eu tô no quarto da Tina! E aí, Nate? E aí? O que tá fazendo aqui? Vivendo! Que cheiro gostoso é esse? Bom, biscoitos da noite! Eles são de chocolate! Servido? Aham! Hum! Muito bom! Fui eu mesma que fiz! Sério mesmo? Muito maneiro! O que é isso? O que vocês estão fazendo? Hum! Comendo biscoito! Muito gostoso! E foi a Eva que fez! Uhum! Quer? Não! Na verdade, eu gosto de sobremesas arejadas, tipo nuvens do dia! E eu também sei cozinhar! Manda ver! A gente vai até cozinhar contigo pra ver o que sai! Eu não preciso de cozinha pra cozinhar! Agora vocês vão provar as panquecas mais arejadas! Mestra Cuca! É que eu fiquei meio nervosa! Neide, quer que eu cozinhe alguma outra coisa? Não! Já tô vazando! Eva, a gente se fala! Uhum! Claro! Tchau! Você tá tentando roubar o meu namorado! E o que que eu tenho a ver se você não sabe nem cozinhar? É culpa tua! Ah! Aqui estão os meninos! Já que o Neide tá se engraçando pro lado da Eva, certeza que os outros eram meus! Como eu estou? Que droga é essa? Tina! Ai, desculpa, meninos! Foi sem querer! Ah, caramba! Como a gente vai jogar agora? Olá! Por que que vocês estão gritando? A Tina estourou a nossa bola! Isso não é problema! Pronto! Pronto! Uma bola nova! Não acredito! Eva, você é melhor! Viu isso? Sumi daqui! Pronto! Agora você é do time da noite! Beleza! Uau! Como eu tô linda! Oi, pessoal! Tina, como cê tá? Olha que linda a minha presilha! Nossa, a menina salta prestes a explodir! Mas o que que é isso? Porque ela é no formato da lua e não do sol! Porque a noite é mais legal que o dia! Né, pessoal? E a gente até colocou umas pulseiras! Cês tão brincando com a minha cara? Isso aqui vira um fã-clube da Eva? Eu e a Meia temos pulseiras e presilhas! Mas isso é injusto! O que é injusto? Professora! Fala pra ela estirar essas presilhas e pulseiras idiotas! Por que elas são idiotas? Eu achei muito lindas! O quê? Até a senhora... Ah, o dia é melhor! Alguém acalma essa menina! Tira essa presilha! Tina! Que é? Vocês se viram! Ninguém vai usar essa lua idiota! Tina, para! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ufa! Obrigada, Eva! Aham! Oi! Outra queimadura! Vocês tão vendo como que a Eva é boa? E como? Mesmo sabendo que ia se queimar com a magia, ela ainda acalmou a Tina! Eva! 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 Ah, o que vocês acham? Os meninos vêm? Mas, é claro! Agora você é mais popular e você tem que dar uma lição na Tina! Aham! Amanhã é aniversário dela! Se todo mundo ficar até amanhã na festa, ela fica sem parabéns! É mesmo? Vocês são demais! Somos... Aham! Eva! Você não acha que tá claro demais aqui? Você leu a minha mente! Droga! Cadê eles? Já eram pra terem chegado? Aham! Alô? Sim, Tina! Que aniversário? Ah, o teu! Ah, agora? Não! Deixe pra noite! O aniversário de dia é chato! Tchau! Como assim, chato! Alô, alô? Eles me ignoraram no meu aniversário! Eu sou uma fracassada! Pega! Obrigada! Não choque que o plano tá funcionando! Bem que eu te falei! Que troca de aniversário! Por que essas ratas estão aqui? Tão tramando alguma coisa! Agora a Eva é a mais popular e a Tina é uma otária! Mas você tá lembrada que eu tenho que tomar o lugar da Eva e me tornar rainha! É claro! Já tá quase tudo pronto! A Eva vai passar vergonha e você vai virar rainha! Perfeito! Ai, meu Deus! Eu tenho que contar isso agora pra Eva! Eva! Ai, que bom que cê tá por aqui! Que foi? Tá com insolação? Eu tô me arrumando pra festa! É a festa da Kitty? Ahm, é? Não vai nela! A Kitty e a Mia só querem te humilhar! Que morota é essa? Que história sem pera em cabeça! Mas é verdade! Eu escutei elas conversando! Foi de propósito que elas te deixaram mais popular do que eu! Só pra depois te humilharem pra elas mesmas ficarem populares! Você entende o que cê tá dizendo? Eva, não é mentira! Ai, me solta! Para de falar besteira! Cê só tem inveja de mim porque eu fiquei mais legal que você! E todos querem a minha companhia! E você é uma fracassada! Tá bom! Eu tentei ajudar! Depois não diga que não te avisei, beleza? Ai, cai fora, vai! Até parece! Eu amo essas festas! É! Por que a gente não deu essa festa antes? Porque antes a menina mais popular era aquela chata da menina tia! Ela se acabou organizando caminhadas matinais com festas na piscina e só! Festas docturnas são mais legais! E isso graças a Eva! 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 Chega! Chega! Galera, acho que tá na hora da sobremesa que a Eva preparou pra gente! Eu! Preparei uma sobremesa! É claro! O teu biscoito de chocolate de assinatura! Sirva-se! O gosto tá estranho Parece de nozes Ah, não! Eu tenho alergia a nozes Que tragédia! Eva, eu falei pra você! Que? Eva, você sabia da alergia? Sim, com certeza! Ela fez de propósito pra fazer mal pro Nate Caramba! Como você pode? Que? Cês tão de brincadeira? Não, eu não sabia da alergia do Nate E esses biscoitos não fui eu que fiz É sério? Cê acha que a gente acredita? Nossa, Eva, achei que fôssemos amigas Nunca mais eu falar com a Eva de novo É! É! Ei! Vamos nessa! A gente tem que levar o Nate pro médico Bora! Ei! Por que tá chorando? Você tava certa! Aqui, Tia e Mia armaram pra mim Agora sou uma excluída! Não se preocupa, eu também! Eu entendo! Não ajudou muito! A gente tem que se vingar! Concordo! A gente tem que mostrar pra todo mundo que a Kitty é de verdade Acho... Que tive uma ideia! Eu vou falar com ela E você gravar tudo! E a gente mostra pros nossos colegas Sim! Bora! Bora! Aquela fracassada da Eva! Mas deu pena do Nate! Relaxa! O médico deu remédio! Amanhã a alergia já vai ter passado! Olá, amigas! Olá, otária! Parabéns! Plano genial! Dar biscoito de nozes pro Nate comer e falar que fui eu que preparei! Brevo! Você quer saber? Pode parar de me culpar por coisas que não fiz! Você que quer envenenar o Nate! Quê? Você sabe que isso é mentira! Fala a verdade! Ué, eu tô falando! Que foi? Ah! Ah, sua cobra! Percebeu que tava sendo gravada? Você achou que ia me enganar tão fácil assim? Vai ter que se esforçar mais, sua trouxa! Bora! Ai, que cobra! A gente tem que achar outro jeito de mostrar a verdade! Boa sorte, esquisitas! Eu vou queimar o cabelo dela agora! Não, é muito demais! Ela é uma louca! Eva, por quê? Tá querendo que a gente seja presa? Ai! Meu braço! Isso que dá você usar a magia do dia durante a noite! Beleza! Bora dar um jeito no teu braço! Oh, olha lá! Lá, meus esquisitas! O que vocês querem? Se liga nesses broxos legais, né? O quê? Porque eles têm o sol e a lua arriscados! Porque são as embalagens do Clube da Kitty! E ela é contra esquisitas que nem vocês! Não somos esquisitas! Socorro! Sai de perto dele! Calma! Vó! Vocês já eram! Eva, não! Eles não valem a pena! Vamos pra classe! Ei! Sai da frente! Não! Nossa classe não tem lugar pra vocês! Vocês ficaram loucos de vez? Suas otárias! Eu sou linda, né? Mia! Hã? Sim, muito linda! Finalmente alcancei a tão merecida popularidade! Eu seria a estrela da festa de hoje! E que tal convidar a Eva e a Tina também? O quê? Bom, pra que continuar brigando? Elas parecem boas meninas! Mia! Tá de brincadeira? Eu só tô com pena! Todo mundo tá zoando elas! Me responde uma perguntinha! Por que eu não ando com elas? Porque você acha elas esquisitas? Exatamente! Esquisitas têm que ser humilhadas! Entendeu? Entendi! Ah, boa menina! Eu vou cumprimentar todos na festa! E você dá uma limpadinha aqui e esconde o meu diário! Ah, tá bom! E não se atrasa! Tá na hora de acabar com isso! E se a gente sequestrar a Kitty pra ninguém nunca mais achar ela de novo? Não! Todo mundo ia suspeitar de nós logo de cara! E nós seríamos excluídos pelo resto da vida! Eu não quero isso! Eu quero a minha popularidade de volta! Eu não sou má! Eu sou radiante! Calma! Calma! A gente vai pensar em algo! Pode entrar! Olá! Sai, Mia! A gente não quer olhar pra tua cara! É, Mia! Sai! Mas eu vim pra ajudar vocês! Tó! É o diário pessoal da Kitty! Tem todos os segredos! E como isso vai ajudar? Tem um monte de coisas ruins que a Kitty já fez! Se vocês mostrarem pros nossos colegas, eles vão ver que vocês dois não fizeram nada de errado! Tá, isso é bem legal, mas por que você tá ajudando a gente? Bom, eu senti pena de vocês! Ih, eu já cansei da Kitty! Ela tá a vida inteira perturbando os outros e ela sempre se safa! Pois bem, hoje resolveremos tudo! Declaro o início da festa do clube anti-esquisitos da Kitty! Agora! Oi, cheguei! Finalmente! Onde você tava e cadê o teu broche? Eu não quero usar aquele lixo! Ah, mas vai sim! Para de mandar em mim! Mia, o que que houve? Agora ela vai ver só! Ei! Não ouse mexer com ela! Opa! Ah, tão fazendo o que aqui? Ei! Esse é o clube anti-esquisito! Cai fora! Botem pra fora! Com prazer! Espera! Primeiro, leiam isso aqui! Ei! É o meu diário! Devolve! Fica quietinha aí! Senão, vai sentir o poder do sol e da lua! Nem te dar logo! O que? Então foi a Kitty que botou nozes no biscoito? O que? E tem coisa aí sobre você também! E sobre todos vocês! Então, aquela vez que eu quebrei a minha perna no ano passado, foi tudo culpa da Kitty? Aham! Pra ela poder ganhar o prêmio no teu lugar! E olha só quem foi que roubou meu vestido do nono ano! Qual é, galera? Pra que ficar revirando o passado? Peguem ela agora! Ah! 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 Finalmente, a justiça foi feita! E tudo graças a Mia! Aham! Se não fosse vocês, eu nunca teria tido essa coragem! Ao dia e à noite! Uhul! Uhul! Ah! Tá tudo muito legal! Mas é melhor o ir! Aqui tá tudo muito quente, claro! Mas você tá no guarda-sol! Deixa comigo! Melhorou? Bom! Nada bom! E aí, meninas? Podemos ficar? É claro! E eu acho que eles estão gostando da gente! E aí? Bora entrar na piscina? Sim! Puxa já! Deixa a nossa Cinderela terminar de limpar! Vai logo aí, cartarudo! Inclusive, já que o nosso vídeo é sobre dia e noite... Eu queria fazer umas perguntinhas pra vocês! Vamos! Não! Eu vou achar vocês! Pera! Galera, venham aqui me ajudar! Pera! Galera, olá a todos! Estamos no queridinho vlog! Enfim, como vocês perceberam, na última cena, eu quis fazer uma pergunta! O que as pessoas gostam mais, dia ou noite? Ninguém quis me responder! Ninguém quis me responder! Todo mundo saiu correndo! E agora eu tenho que sair procurando eles pela casa inteira! Dá pra acreditar? Mas pra eu não ficar entediada e pro vídeo ficar legal, eu vou levar vocês comigo! Então, vamos! Uh! Foi! Só um movimento mágico e parece que eu já achei alguém! Provavelmente o Tyler! Acho que foi uma ideia genial! Mas nem tanto! Ah! Bom, pena que obviamente não é o Tyler! Mas não tem problema! Não gostou de me ver? Não, 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 não! Não tem problema nenhum! Quero fazer uma pergunta! Do que você gostou mais? Dia ou noite? E por que, afinal? Eu acho... Eu acho que dá noite! Por quê? Sabe por quê? Sabe por que eu fiquei perto da janela? Porque eu gosto de ir pra lua! Haha! Então é isso! Ser um lobisomem é... Shhh! É segredo! É segredo! Ninguém vai saber! Então tá bom! Eu te desejo tudo o melhor! Você já pode ir! Não vou te incomodar mais! Hum! E agora vamos continuar porque eu não quero ficar aqui até ser devorada! Hahaha! Ops! Uh! Entrando no quarto de luxo! Tão lindo e elegante! Ah! Bom! Eu tenho várias opções de quem pode estar aqui! Porque eu lembro que o Zack se escondeu aqui num outro vlog que a gente gravou! De esconde-esconde! Inclusive! Assistam, hein! Ele se escondeu debaixo da cama! Mas agora... Olhando a cama... Acho que... Sei lá! A Cindy mordeu alguém e escondeu as provas aqui embaixo! Uuuuuh! Hahaha! Ninguém esperava! Ninguém esperava! Então... É muito... Nossa! Eu até esqueci o que era pra te perguntar! Deixa que eu pergunto pra você! Não, não... Você tá bem? Tô ótima! Já achou quem? Já achou quem? Cindy! Só eu sou o segundo! Só eu descobri um segredo terrível! Não! Não faz assim! Pra você não me achar! Talia, se acalma! Enfim, eu quero te perguntar! Você gosta mais do dia ou da noite? E por quê? Noite! Porque a noite que as luzes mais bonitas ficam acesas! É... Mas agora eu tô gostando bem menos da noite até porque... Eu bati nele com o meu cabelo! Tá! Pode parar de atuar, vai! Será que eu bati tão forte? Beleza! Eu acho que eu bati forte! Isso tudo é feito com a presença e supervisão de atores profissionais! É, mas... Enfim... Então... Olha lá! Ele quebrou a cama e meu arco tá caindo! Tá! Tchau! Continua! Uh! Ahn... Aqui estamos! Que entrada triunfal! Bom, eu fui no quarto dos meninos, mas lá não tinha ninguém! Nem na sala de aula! Mas com os meus olhos de águia, eu já tô vendo que tem... Um arco no chão! É da Tina! Ei! Ela deve tá aqui em algum lugar! Tá! Embaixo da cama não tem ninguém! Talvez... Pera! Não, nada! O guarda-roupa não teria graça! Eles já tinham se escondido nele antes! Bom, aqui tem uma pilha de roupa e acho que os sapatos da Tina já falam por si só! Opa! Acho que temos aqui... Uma festa! Infelizmente foi achada! Pois é, mas não fica triste! Mas o teu batom tá borrado! O meu? Sim! Impressão tua! Será? Que foi o ursinho de pelúcia que borrou? Foi o unicórnio que borrou! Ah, foi o unicórnio! É isso mesmo que você tá falando! Foi esse unicórnio que borrou teu batom, foi? Não! Não sou unicórnio nenhum! E não tem chifre! Vai ficar aí! Tá, vou ficar mais um tempo! Já entendi tudo! Ah! Então não vamos atrapalhar! Ah! O arco eu... Ah! Combina contigo! Vou pegar pra mim! Sim! É tipo um traféu! Não vou contar teu segredo pra ninguém! Galera, galera! Eu sei um segredo, gente! Aham! Tá! Resumindo! Eu descobri tudo, pessoal! Aham! E agora eu pergunto! Vocês preferem o dia ou a noite? E por quê? Ah, dia! Claro que dia! Óbvio! E eu gosto mais da noite porque... Não é coisa da noite! Esse é um motivo! O segundo é porque de dia o sol é muito quente! Então eu prefiro a noite! Sim! Sim! As noites de verão são da hora! Continue se beijando! Vou pegar pra mim esse arco! Ai, tá quieto aí! Tá, vamos continuar! Bum! Vrum bum da... Tá, tá, tá! Eu já fui olhar no salão de festa, na cozinha e surpreendentemente não tinha ninguém na cozinha! Ninguém comendo! E eu achei que com certeza teria alguém lá comendo! Alguém comendo salgadinho sem mim! Na hidromassagem não tinha ninguém! E enfim, agora esse é meu último palpite! Ah... Que pode ter alguém... Ahn... No banheiro! Não tem ninguém! Eu espero não atrapalhar ninguém! Tá vendo só? Achei a Gwen aqui! Gwen! A última que faltava! Ah, então eu queria... Eu tenho uma perguntinha! Ah, com licença! Ah, esse arco fica caindo! Eu vou tirar ele! O que você prefere? Dia ou noite? Ah... Noite! Viu? Todo mundo ama a noite! Não precisa nem perguntar! Porque todo mundo quer sobreviver! Sim! Sim! Ah, qual é? Eu não vou matar ninguém! Eu também amo a noite! Claro que não vai! Se ela soubesse! Mas sério! Por que você gosta da noite? Porque eu adoro dormir! Muito, muito! Por isso que você quase caiu no sono aqui, né? É, inclusive achei que você nem fosse me achar aqui! Bom, como você tá vendo, eu te achei! Então, acho que agora a gente já pode encerrar! Quem gosta de sair pra correr durante o dia, só isso! É, e inclusive escrevam nos comentários se vocês preferem o dia ou a noite! Expliquem o porquê! A gente quer muito saber, de verdade! E eu acho que agora nós já podemos ver os... BASTE DOIS! Sai daí, palhaço! Você não consegue nem proteger a Tina! O que você quer? Eu engolrei você, mas você é ele! Não grita! O que foi? Eu acho que você tinha que ficar mais popular! Popular? É, sim, sim! Que bom! Que bom! Que bom! Palhaçada! Por que todo mundo fica paparicando a Tina? Ela é uma esquisita! Ops! Eba, eba, eba! Agora eu tenho duas filhas! Oh, minha bebê! O que que tá acontecendo? Tua irmã é tão estranha! Ai! O que que é isso? Tá queimando! Como tá quente! Ai! O que que está vendo? Será que eu tô imaginando? Algum tempo depois É tão bom ter uma irmã de fogo! Assim a gente nunca fica com fome! Quase pronto! A mamãe vai adorar a minha surpresa! Hum, que cheiro gostoso é esse? Ah! O que tá fazendo? Ovos mexidos! E tá ficando muito bom! Em cima de mim? Você não podia pensar em outra solução? Na tua cabeça tem água em vez de... Cérebro? Bom, é que eu não sei como acender o fogão! E você eu não preciso acender! Agora eu te mostro! Vem aqui! Ai! Me deixa! Por que você tá tão brava? Ah! O que que tá acontecendo aqui? Hã? O que foi que vocês fizeram? Mãe! Eu só queria fazer o seu café da manhã! Mas ela estragou tudo! Ah! Era só o que faltava! Fazer em cima de mim! É sempre a mesma história com vocês! Tô cansada disso! Já pra escola! Agora! Você estragou a minha surpresa! Mais uma palhaçada dessa e eu estrago a tua vida! Amor, o que houve? Tô exausta de aguentar esses poderes delas por 18 anos! Mas você queria ter filhas! Filhas normais, Cris! Normais! Hum! Pobre florzinha! Tá querendo água, né? E eu vou te ajudar! Prontinho! E aí, Tina! Ai! Não faz isso! Enganei você! Nossa! Que engraçado! Vou explodir de rir! E isso porque você é elemento água? Imagina se eu fizesse essa brincadeira com a tua irmã! Inclusive! Quer tentar? Cês andam brigando mesmo! Pode ser divertido! Quer saber? Concordo! Ela estragou a minha manhã! Agora tá falando minha língua! Olha ela vindo aí! Tina! O quê? Pensa rápido! Ah! Sua louca! O que que você fez? Isso foi hilário! Ai, desculpa! Eu não queria derramar em você! É sério! Agora! Foi a gota d'água! Acho que eu vou vazar daqui! O que que tá acontecendo aqui? Essas duas tão brigando de novo! Bora! Eu odeio água! E também te odeio! Desculpa! Era só uma brincadeira! O que vocês estão fazendo? Quantas vezes vou ter que dizer pra não usarem seus poderes aqui? Já pra classe! Aham! Cê vai se arrepender! Que sorte ter essas duas alunas! Vou te ensinar uma coisa, irmãzinha! Ai! Zeque! Foi você! Fala pra ela! Fui eu mesmo! Pra vocês lembrarem que não são melhores que ninguém por causa dos poderes! É! Vocês não são melhores que a gente! O quê? Viu só, Eva! Eu falei que não foi minha culpa e você não acreditou! Vocês tão me deixando brava! Ai! Tá queimando! Tá queimando! Ai! Ai! E agora, brincadeira? O que tá acontecendo? Também quer um pouco? Não! Tua hora também vai chegar! Não esquenta! Cês ainda tão nessa bagunça? Vou dar zero pra todo mundo! São essas duas aqui! A Eva botou fogo na minha cadeira! Foi culpa tua! Cê não consegue se defender, né? Hahahaha! 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 Faz tanto tempo que eu queria ter um peixinho! Tomara que a Eva goste! Ah! Mas que fedor horrível é esse? Ah! Não tem fedor nenhum! Vem cá e fala oi pro Patrick! Patrick? Tá olhando o quê, hein? Quem foi que disse que você podia trazer essa coisa nojenta? Ah! Por que que você fez? Patrick, eu te salvo! Não vai ter água nenhuma no nosso quarto! Já basta eu ter que te aturar! Eu vou me livrar desse peixe! Cê vai ver! Já cansei de você! Ai, tá molhado! De onde veio essa água? Hahahaha! Pra você não mexer mais com meu peixe! Cê ficou maluca! A água sempre vai fazer parte da tua vida! Afinal de contas, são umas irmãs! Olha isso! Ai, que medo! Você é doida! Igualmente! Ai, ai, para! Para, para! Ai, para! Tá fazendo o quê aqui? Não foi suficiente? E tá querendo mais? Eu queria pedir desculpas pela minha brincadeira idiota! Quer sorvete? Bom proveito! Eu quero! Eu adoro sorvete! Tó! Ah! Idiota! Hahaha! Curtiu? Eu quero! Um! Ninguém! Além de mim! Pode zoar a minha irmã! Hum! Ei! O que você fez? O fogo derreteu o seu cérebro? Quem vai ser derretido agora vai ser você! Não ouce falar desse jeito com a minha irmã! Ah! Ah! Vocês são loucas! Viu só, Eva! A gente pode se dar bem! Ah! Tira a mão! Eu vou pensar numa lição pra ensinar esse idiota! Acabou de estragar um momento lindo! Ah! 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 Eu tô trincando! Ah! Olha isso! Além de idiota, é um idiota narcisista! Quem foi que criou ele desse jeito? Podemos começar logo? Calma! Senão você já vai soltar fumaça! Ah! O treino foi da hora! Ah! O que aconteceu? Zack! Machucou? Senta bem! E onde veio essa água? Foi você! Eu? Imagina! Por que que eu faria isso? Ah! Eu acho que deu um mau jeito no pescoço! Que dor! Ah! Deixa eu te massagear! Vai ficar bem melhor! Ah! Qual é a pegadinha? Não! Não tem pegadinha nenhuma! A gente só quer ser amigável! Ah! Como dói! Tá! Pode massagear! Ah! Se vai adorar! Ai! Tá quente! Que boboca! Ah! Vocês... Vocês... Vocês foram longe demais dessa vez! A gente deu uma lição nele! Quem sabe agora ele aprendeu a não mexer com a gente de novo! Perfeito! Tenho que postar no Insta! Cadê o meu celular? Acho que esqueci lá no quarto! Eca! A Tina vem comendo mato! Ah! E ainda enche de água! Tô chegando, minha saladinha! Ah! Agora vamos nos divertir um pouco! Ha! Espera aí! Onde é que tá o meu prato? Eu tenho coisa melhor pra você! Você tava querendo um peixe? Não tava? Olha ele! Não pode ser! É o Patrick! Não! Mãe! É só uma brincadeira! Tô cansada dessa choradeira! Ai, Eva! Finalmente paz e silêncio! Ah! Que coisa nojenta! Por que tão gritando? O que que é isso? Ah! Essa é a Tina! Já tô cheia disso tudo! Vocês esses superpoderes! Caramba! Até quando? Tô cansada desses poderes de vocês! É sério que cê acha isso engraçado? Por que que cê fez isso? Porque você me tira do sério! Eu não tenho energia para isso! Agora cê deixou a mãe brava! Ela já trata a gente como se nem fosse nossa mãe! Para de falar besteira! Patrick! Não! Não é você, certeza! Eu sou idiota! Eu deveria saber que eu não precisava dessas meninas! Christy, o que foi agora? A gente tem que devolver a Tina e a Eva para a mãe delas! Eu não aguento mais! Devolver? Mas você é a mãe! Relaxa! Respira! É só um momento difícil! Eu tô muito bem obrigada! Eu peguei essas meninas no orfanato e isso foi um erro! Então? Não são nossas filhas? Por que você não me falou isso antes? É? Não são! A gente tem que achar a mãe verdadeira e deixar na mão dela! Alô? Polícia? Nós temos duas meninas em casa e elas são forças da natureza! Água e fogo! O quê? Calma aí! Sério? Estou a caminho! Uf! Tô melhor agora que contem tudo! Alô? Que trabalho! Já! Já vou! Aonde você vai? Sim? Sim? A gente nem conversou! Você nunca tem tempo pra mim! Esse vai ser o auge da minha carreira! Eu tenho que estar preparado! Vou precisar disso! Disso também! Pau! 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 Eu sou o melhor policial da cidade! Que ótimo! Feliz aniversário! Minha irmã não tá nem aí! Meus pais sumiram e o Zeca ainda enche o meu saco! Ah! Hum! Pau! Bravinha por quê, hein? Feliz aniversário pra nós! Eva! É pra mim! Você não esqueceu! Bom! Isso é bem irritante! Eu não curto aniversários! Mas você é minha irmã, né? Nossa! Eu vou fazer um pedido! Pessoal! O que vocês acham que eu pedi? Escrevam nos comentários! Ainda não apagou? Nossa! E eu vou de novo! Mais uma vez! Isso só deve ser porque o meu pedido não vai se realizar! Estragou meu bolo! Eu me esforcei tanto pra fazer! Quem que é? Podem ser os nossos pais! Eles não iam bater! Bora dar uma olhada! Podem abrir! Eu sei que vocês estão aí! Me deixe entrar! Eu sou policial! Bem esquisito pra ser policial! Será que é um ladrão? Ai, eu tô com medo! Abre logo! Senão eu vou derrubar a porta! Melhor se cair fora antes que eu fique nervosa! Ah, que dor! O que que tá acontecendo? Vou deixar essa ocorrência pra outra pessoa! E não volta mais daqui! Ai, e se ele voltar e a gente estiver sozinha em casa? Para de se preocupar! Ele não vai ter coragem de voltar! Dorme, vai! Caramba! Você vai ver! Ah! Toma! Pega o que quiser, mas deixa a gente em paz! Ah! Ainda bem que não acordaram! Isso não! Nem isso! Também não! Oh! E aqui dentro? Ah! Droga! Como eu vou abrir sem acordar elas? Ah! Já sei! Um, dois, três! Hum! Isso também não! Vou olhar nos outros quartos! Onde estão aqueles cobertores de neném? De que cobertores? Ela tá falando! Como que eu vou saber? Vamos dar uma lição nela! Ai, eu tô com medo! Não vou fazer isso! Vou ficar atrás do sofá! Com tantas irmãs no mundo, eu tive justo você! Onde será que estão? Então tá querendo roubar a gente? Você vai se arrepender! Ah! Não! Você... Você não entende! Não! Não, por favor! Não! Fecha mesmo que vai fugir! Para! Por favor! Deixa eu explicar! Pode explicar pra polícia! Ai! Para! Por favor! Apague esse fogo! Ui! Assim, você aprende a não invadir a casa dos outros mais! Você não vai me dar uma chance de explicar! O policial chega já já! E aí você vai explicar pra ele! Tina! Vem cá! Vai continuar escondida? Eva! Ela não te machucou, né? Ha! Me machucou? Ela? A polícia tá chegando! Vai lá e fica de olho! Cuidado, pra ela não fugir! De novo essa casa? O que é isso? Ai! Ai! Conheceu! Me ajuda, por favor! A bandida tá pedindo ajuda! O que que tá pegando aqui? Eu não sou bandida! Eu só tava tentando achar minhas filhas! Filhas? Vamos resolver na delegacia! Hã? A gente também vai! Ah, beleza! Pode falando! Por que invadiu a casa? Porque é lá que moram as minhas filhas! Eu queria encontrar os cobertores para ter certeza! Ah, esses cobertores? Eu procurei eles pela casa inteira! Vocês são as minhas filhas mesmo! Não quer dizer nada! Você tem alguma prova? Pera! Aqui! Olha! Eu e vocês duas! Acho que é verdade! Tem os nossos símbolos! Uf! Não sabia que ser policial era tão difícil! Então por que deu a gente pra adotar? Desculpa! Eu tive medo dos seus poderes! Mas eu procurei vocês esse tempo todo! E finalmente encontrei! Um dia eu vou achar vocês! Eu vou achar vocês! Tenho certeza! Nossa! Que alívio saber que quando a gente voltar elas não vão mais estar aqui! Se eu soubesse que você ia adotar crianças com poderes, eu nunca teria permitido! Logo, 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 elas não serão nada além mais de uma memória desagradável! Adotar... Poderes... Eu queria poder esquentar a água! Ah, Eva! Pode esquentar minha água? Eu quero um chazinho! Você tem uma chaleira, não? Deixa de ser egoísta! Que seja! Ah! Você não consegue se virar sem mim! Valeu, mana! São as minhas filhas mesmo! Água e fogo! Eu não acredito! Mãe! Eu tô tão feliz! Eu também tô! Desculpa ter abandonado vocês! Ah, você não fica fácil nos outros, né? Como é ingênua! Alto lá! Então vocês têm poderes mesmo! E a maçaneta da porta não esquentou sozinha! Ah! Foi você que tentou entrar, então? Ah! Eva, para com isso! Tô vazando! Minhas meninas! Não somos tuas meninas! Anda, Tina! Ai, mas Eva, ela é a nossa mãe! A verdadeira! Tá aqui o meu endereço! Eu espero vocês! Eu já te falei! Nossos pais nos tratam como adotadas! Ah! E a primeira golpista que aparece, você já acha que é a nossa mãe? Sério? Sim, eu vou morar com ela! Você não vai pra lugar nenhum! Entendeu? Eva, o que que você fez? Você destruiu meu vestido preferido! Bom, ele nem servia mesmo! Por que ainda estão aqui? Estão aqui ainda e estão destruindo a casa toda como sempre! Mas não são nossos pais mesmo! Olha só como eles falam com a gente! Finalmente caiu a ficha! Ué, é verdade? Óbvio que é! E já era pra vocês estarem fora daqui! A gente aturou vocês por 18 anos! Já deu! Tô caindo fora! Mas, ah, mãe, pai... Nós não somos tua mãe e teu pai! Esquece! Como vocês puderam! Tina, espera! Para! O que que você quer? Você tava certa! Nossos pais adotivos nunca nos amaram! Então, você vem comigo pra casa da nossa mãe? Opa! Você tá lembrando de onde fica? Na verdade, eu acho que é aqui! O meu pedido de aniversário era ter uma família feliz! Mas como deu certo se eu não apaguei as velinhas? Ah, foi mal! Eu fiquei acendendo de novo só pra te zoar! Você é terrível! E aí, tá pronta pra nossa nova vida? Meninas, tô tão feliz de ver vocês! Também tamo... Mãe? Você me chamou de mãe! Filho! Vem ver quem tá aqui! Filho! Entrem! Vou apresentar o irmão de vocês! Meninas! Esse é o seu irmão Zack! O quê? Como assim, irmão? Tão aqui por quê? Pode cair do fora! Ei! O que foi que houve? Se você não gostou, cai fora você! Tô pegando fogo! Deixa eu te dar a te refrescar! Mãe, por que você trouxe elas? Criança, siga! Essas fracassadas não são minhas irmãs e nunca serão! Quem escutou isso? Ele chamou a gente de fracassadas! Ele devia ter sido mais educado com a gente! Agora ele vai ver! A água tá fervendo! Tina, tua vez! Aham! Ah! A água tá gelada! Nós somos um belo do time! É! Agora a vida dele vai ser bem interessante! Eu vou achar o telefone dos pais delas e elas vão voltar direto pra lá! Aqui! Alô? Vem pegar as tuas filhas! Ei! Tá fazendo o quê, idiota? O que que é isso? Meu celular! O que você fez? Pra quem que você tava ligando? Hã? Pro teus pais! Para eles virem buscar vocês duas! A Cindy é nossa mãe de verdade! Hum! E a gente vai ficar aqui! Quer você goste ou não! O que que? Mãe! O que que foi agora? O que que houve? Essa esquisita queimou meu notebook! Afinal, por que vocês não podem se dar bem? Mãe! Você também tem poderes? Bom, é que eu... Enfim! Antes eu tinha medo de usar! Quer dizer então que eu sou a ovelha negra dessa família? Fracassado! Mãe, que legal! A Tina vai adorar! Vou contar pra ela! Você fez a sua escolha, mãe! Agora eu vou embora! Não! Mas depois ele volta! Pra onde ele vai? Hum! Finalmente paz e tranquilidade nesta casa! Eu sonhei tanto tempo com isso! Ninguém vai nos impedir de curtir nosso tempo juntos! Ah! Vamos no encontro! Só eu e você! Quem é, hein? Vou lá ver! Pera! E se forem elas querendo voltar? Melhor não atender! Alguém aí é bem insistente! Pera! Eu vou contigo! E quem é você? E o que que você quer? Podem pegando as tuas filhas! Ah! Essa casa é bem maneira, hein? Ou me deixe morar aqui! O quê? Parece que a Tina e a Eva são minhas irmãs! Eu não posso morar com elas! Quer saber? Quer saber? Eu sempre quis um filho! Pode ficar! Ema! Não! Isso não! Ah! Quem é a ladra? Será que sou eu? Cindy! Alô! Vem pegar as tuas filhas e... E leva! Que ótimo! Sozinha no meu aniversário! Feliz aniversário! Duas palavras! Te amo, Cindy! Mas? E eu amo a Cindy! Adoro a Cindy! Você é o melhor! Ai! Anitta! Por que você bateu no meu rosto? Ai, não exagera! Eu nem sou assim tão pesada! A tua cauda deve pesar uma tonelada! Hum! Quê? Por acaso você tá me chamando de gorda? Claro que não! Mas olha que cauda linda que eu tenho! Todo mundo vai ficar com inveja! Ai! Tá fazendo tanto calor aqui! Ei! Sem mudar a temperatura! E se eu congelar? Hã? Abre logo! Me deixa entrar! Por favor! É importante! Abre a porta! Ai! Ai! Uuuuh! Droga, Cindy! Como essa irmã é irritante! E agora? Se ela entrar, vai ver que somos sereias e a cidade inteira vai ficar sabendo! Por que não tô respondendo? Abre logo a porta! Ah! Anitta! Você tem superpoderes! Tá bom! Eu vou tentar te secar primeiro! Beleza! Agora a tua vez! Eu achei a chave! Vou entrar agora! Anitta, rápido! Não dá pra segurar mais! Calma! Rápido! Não tô aguentando! Ai! Ahá! Pode ir falando! Quem comeu meu doce? Ninguém comeu ele! Cai fora! Eu já sei de tudo! Cês tão de olho no meu doce já faz tempo! E agora cês comeram ele! Cindy, se você não sair agora, eu vou usar os meus poderes! Como é que é? Ah, Cindy! Deixa eu falar sozinha! Vai pra cozinha e procura os teus doces lá! Vai! Eu já me dei mal por causa dessa fedelha! Ela só sabe fofocar! É! Que saco! Ela não pode saber que somos sereias! Mas como é que a gente vai esconder isso desse monstrinho? Ah! Vamos pedir pra mãe deixá-la num orçanato! Ah! Eu já tentei isso e a gente tá vendo que não deu certo! Ah! Tem um restinho de pipoca! Faz aquilo que cê sabe fazer! Tá bom! Menina! Esconde a pipoca dela! Ah! Cadê os doces? Ai! Ai! Eu vou achar onde vocês esconderam! Cê tá dando nos nervos! Oh! Que isso? O que que tá acontecendo com o meu braço? Por que tá gelado? Sei lá! Vai ver que você comeu muito doce! Tem alguma coisa errada aqui! Ah! O que é isso? Explosões! Ah! 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 E aquela fedelha saiu correndo! Ah! Ah! Que pipoca gostosa! Ah! Ah! Meninas! Vamos comer alguma coisa? Nossa! Mas que fedor é esse? São as meias sujas da Eva! Ah! Eca! Que coisa feia! Eva! Você já tá bem grandinha! Por que a senhora tá escutando ela? É pipoca de queijo que a gente fez agora! Quer um pouco? Ah! Tá com uma cara boa! Vocês são muito gentis! Ao contrário da Cindy! Aham! Pois é! Eu vou descobrir o que elas estão escondendo! Cindy! Você está bem? Tô, ué! Por que tá vestida assim? O que tá fazendo? Eu sou uma espiã! Acho que essa é a minha vocação! Cindy! Vai fazer a lição de casa! Você pegou a minha capa de chuva! E agora vai ficar imaginando sei lá o quê! Mãe! O que tem de gostoso pra comer? Foram vocês então! Podem confessar pra mãe! Que? Ficou doida, é? Eu vou contar para a senhora o que elas estão escondendo! Toda hora ela se entrancou dentro do quarto delas! E a casa toda fica quente ou fria! É tudo por causa dela! Certeza! Você pediu por isso! Vai levar tudo de volta! Ai! Toma isso! E isso! Meninas! Era o nosso café da manhã! Então pega tudo do chão e dá pra Anitta e pra Eva comer, hein? Chega! Agora vocês três vão lavar toda essa louça e limpar a minha cozinha! Eu não posso! Eu tenho listão de casa! Eu também não! Eu... Eu... Ainda não sei o motivo, mas não posso! Ah, é? Eu vou ter que lavar? Mas nem pensar! Vocês que vão! Você tá louca! Eva, corre! Olha, mãe! Foi o que eu te disse! Correram por algum motivo! Cindy! Se você jogar água nas suas irmãs, elas vão ficar encharcadas! Ah, eu vou descobrir o que elas estão escondendo! Pode apostar! Pai! 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 De novo não! Essa cauda de novo! Já tô cansada da Cindy! Que irmã maravilhosa a gente tem! E se a gente contar a verdade? Quanto tempo a gente vai esconder que eu sou uma sereia do frio e você do calor? O tempo que for necessário! Ah! Legal! Por isso que a gente só fica escondida! Ah, que horas são? Eita! A gente tem que se secar! O seco já tá pra chegar! Ele sabe que você é uma sereia! Toma cuidado quando falar as coisas pros outros! Claro que não! Quem ia querer namorar com uma sereia? Oh! Pobrezinha! Nossa! Nossa! Ai, desculpa! Exagerei! Ah, quente! Quente! Ai, foi mal! E que eu tava com saudade! Eu quase me queimei! O que foi isso? Ah, isso! Ah, você deve ter pego muito sol! Que tal a gente ver um filme romântico? Ah, tá bom! Escolhe o que quiser! É que vocês tão tristes, tão entediados? Vá embora, por favor! E eu tô pedindo com a educação! Nossa, insuportável! Hã? Cindy! Poxa! Cuidado! Ups! Foi mal! Hã? Cindy! Tá, vamos ver! Coloca o filme! O que você tá fazendo? A gente quer ficar sozinho! E daí os incomodados que se mudem! Hã? 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 Ah, o que é isso? Meu cabelo! Ah, meu cabelo! Fumaça? De onde veio a fumaça? Não faço ideia! Ai, a gente tem que apagar o cabelo dela agora! Ai, puta! Ai, tá queimando! Tá queimando! Ai, eu vou pegar água agora mesmo! Pra quê? Vai ficar tudo bem! Hã? Aquela fedelha me paga! Ela estragou meu encontro com o Zack! Ela ficou cantando aquelas rimas infantis! Pior! Eu tentei tirar ela à força, mas o Zack ficou do lado dela! Você não tem medo do Zack e descobriu seus poderes? Bem, eu me virei! Hum, eu acho que tá na hora de você contar pra ele a verdade! Eu sei, mas como? Hum, ó, você chega nele assim, aí se fala pra ele! Ei, querido! Eu sou uma sereia quente! E aí, você beija ele! Tá bom, eu vou tentar falar desse jeito! Só não o queime com os lábios, como da última vez com o Adam! Silêncio, ninguém pode saber disso! Ah, boa tarde! Quer fazer o pedido? Eu queria algo pra beber! Nós temos uma nova bebida chamada sereia! Uau, que nem a gente! Ah, me dá uma dessa então! Pois não! E você? Um pra mim também! É pra já! Cuidado com essa boca! Senão, vão descobrir a gente! Ah, vão tomar uma bebida então! Sei! Eu vou descobrir logo, logo! Preciso da ajuda! Vou ver a Alice! Oi! Vai pedir alguma coisa? Ahn... Não! Eu não tenho dinheiro! Então, aqui estão! Seus coquetéis sereia! Hum! Legal! Tomara que seja gostoso! Mas... Eu acho que vai ficar melhor ainda se for uma bebida gelada! Tá bom! Isso! Prontinho! Pessoal, que tipo de sereia vocês gostam mais? Fria ou quente? Escrevam nos comentários! Bom, vamos experimentar então! Ai, não! Aqui não! Acho que nunca ninguém viu uma sereia numa cafeteria! Eu tenho que secar minha calda agora! E um... E dois... E três! Ei, amiga! Você não vai acreditar! Quieta! Tô gravando o TikTok! O que eu vou te falar é mais importante que os teus dois seguidores! Na verdade, eu tenho três seguidores! A tua avó começou a te seguir agora? Cala a boca! Bom, as minhas irmãs estão escondendo algo! E daí? Tão acontecendo coisas estranhas em casa! Tipo o quê? Saiu fumaça da minha cabeça! Os espelhos do banheiro congelam o tempo todo! E a temperatura do quarto sobe para mais de 122 graus! Dá uma olhada no seu ar-condicionado! E... Além disso, toda hora eu encontro várias escamas de peixes jogadas pela casa! Você acredita? Uau! Bem interessante! Você pode me ajudar? Tá bom! Onde eu vou? Pra tua casa? Ok! Primeiro vamos pegar tudo o que a gente precisa! Uhum! Precisa de uma arma de água? É claro! Corda? Boa! Vamos levar também! Vamos levar esse martelo também! Pode ser útil! Isso! Você tá sério então com a Anitta? Ah, claro! Por quê? Sei lá! Eu queria sair com a irmã dela, a Eva! Mas não sei como eu faço! Seja você mesmo! E... Acabou! Oi, meninos! Adoro quando você me beija! Oi, Eva! Oi, Eva! Opa! Ops! Meninas, e se nós quatro sairmos hoje? Tá bom! Claro! A gente pede pizza, McDonald's! Vamos nos divertir! Ah! A gente podia ir pra piscina do Nate! Ele deixou ela fechada, mas o tempo não tá mal! Não, sem piscina! É! Má ideia! Isso não! Então... Hum... Tudo bem! Uh! Olha os amigos bobalhões das minhas irmãs! Volta pro teu canto, sua fedelha! A gente vai com vocês para desmascarar! E a gente vai brincar de boneca em casa, né, Alice? Sim, é! Na verdade, Nate e Zach, essas garotas vivem dizendo que vocês são dois burros e também fracassados! E que vocês nem levam elas na cafeteria! E? Não escuta ela! Ah! 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 O que que é isso? Eu falei que tinha um monte de coisas estranhas acontecendo! É que a natureza é estranha! Ai! Que frio! Ai! Ah! Pode entrar, meninas! Fiquem um pouco com a gente! Acho que a Cindy não vai se acalmar tão cedo! É! Verdade! Ah! Cadê o Nat? Ele tava junto! Ah! O Nate comeu uma linguiça meio estragada de manhã e... Ah! Entendi! Ah! Tá afim de jogar um videogame? Ah! Eu queria falar com você! Ah! Tá bom! Pode falar! Eva, dá um minuto pra gente! Tá bom, tá bom! Já tô indo! Eva, fecha a porta! Não fique escutando! Já entendi! Tá bom! Ah! E aí, Anitta! O que você queria falar? Ah! O que você acha do mar? Dos peixes? Bom, eu gosto de pescar! Tá bom! Eu perguntei isso porque eu queria te falar uma coisa! Ah! Eu sou uma! Pessoal! Saiu um novo filme de sereia! Vamos no cinema assistir? Ah! Sereias são meio bobas! Elas parecem meio... Feias! Feias? Você é um idiota, Zack! Ah! 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 O que foi isso? Não sei! Ela deve tá mal! Que estranho! Hum! Eu vou terminar com ele! O que foi? O Zack falou que odeia sereias! Nossa! Se revelou pra ele? Não! Nem deu tempo! Ele disse que não queria ir no cinema pra ver um filme de sereias! Já disse que são feias! Caramba! Que droga! Eu vou terminar com ele e arranjar outro namorado! Espera! De repente ele vê a tua cauda linda e acaba se apaixonando pelas sereias! A única coisa idiota que eu fiz foi sair com o Zack! Eu já sei o que fazer! Funciona sempre! Você tá sugerindo que eu ande em cima do carvão em braços? Sim! Ué! Vai te relaxar! Se é assim... Ainda não tô sentindo nada! Que estranho! Deixa eu ver! O que é que você acha? Uhum! Ah! Ai, tá queimando! Tá queimando! Ai, quente! Quente! Só você mesma pra pensar nisso! Até porque o meu superpoder é quente e o teu é frio! Se viu? Elas andaram no carvão quente igual... Igual o quê? Não sei! As pessoas normais não fazem isso! Vai ver! Elas estão fazendo umas trendes! Não! Elas não são assim! Vamos olhar o quarto delas! Pode ser que a gente ache algo! Boa! Bora lá! Pessoal, enquanto a gente olha o quarto delas... Por favor, se inscrevam no nosso TikTok! E o link está na descrição! Nossa! Bem legal o quarto delas! Espero que seja meu logo logo! Começamos como? Colocando essas luvas! Pra quê? Você nunca viu filme de detetive, não? Não? A gente não pode deixar impressões digitais! E com as luvas... Ninguém vai saber o que a gente teve aqui! Tá bom! Então vamos colocar! Uhum! Espero que ajudem! Aham! Se olha o armário, eu olho o criado mudo! Tá bom! Uau! Essas roupas são top! Ei! Vem contra alguma prova, viu? Saltou até uma prova por acaso? Alice, não me provoca! Ah! O que você achou aí? Ai, caramba! Não acredito! O que você achou? Mostra! Bem... Isso aqui é meu! Eu tava procurando há muito, muito tempo! E no fim das contas, tava aqui! Vamos deixar essas coisas pra depois! Verdade! Tem que ser outra coisa! Onde mais a gente olha? Vamos ascolhar esse quarto todo! Meninas! O que vocês estão fazendo? Que bagunça é essa? Dona Cristi, a gente tá arrumando as coisas! Dá pra acreditar? A Anitta e a Eva deixaram essa bagunça no quarto! Vou falar com elas! Vocês estão certas! Ah! Eu não quero fazer compras! Não mente pra mim! Você adora comprar roupas novas! Eu sei! Eu sei! Mas agora eu não quero nada! Eu só quero me sentar na janela e chorar! Ah, não! Eu não vou deixar minha irmã ficar deprimida! Olá, boa tarde! Só se for pra você! Enfim! Nós estamos com uma promoção na loja! Se você levar um item feminino, você pode escolher um item masculino com 50% de desconto! É, mas parece que agora eu não tenho mais namorado! Obrigada! Oh, desculpa! Será que não dava pra ser mais educada com o vendedor? Me deixe em paz! Bora escolher um vestido! Pra ser sincera, não tô vendo nada que eu goste! O que você acha? Ah! O que você acha desse? Nossa! Eu sonhei com esse vestido a minha vida toda! Falei pra você! Beleza! Eu vou ficar sem namorado, mas com um vestido novo! Ai, o que é isso? Danita, o que você fez? Você ficou tão feliz que botou fogo no vestido! De onde tá vindo essa fumaça? Danita, corre! Corre! Meninas, parem! O que vocês fizeram? Segurança! Segurança! O quê? O que aconteceu com o nosso quarto? Parece que entraram ladrões aqui! Mesmo depois de uma festa, o nosso quarto nunca ficou assim! É, muito estranho! Vamos falar com a mãe! Ela pode ter visto alguma coisa! Olha aqui! A xuxinha da Cindy! Agora tudo faz sentido! A Fedelha tá investigando a gente! Ela quer encontrar alguma coisa! Vamos falar pra mãe, então! Ela que deu um jeito na Cindy! Mas assim a gente vai chamar mais atenção pra gente! Então a gente vai ter que limpar! Vai pegar água e um esfregão! Tá bom! Eu vou recolher tudo enquanto você limpa o chão! Tá bom! Tá bom! Muito obrigada, Eva! Desculpa! Foi sem querer! Ai, vamos pro banho! Hoje eu já caí tantas vezes que já tive que me lavar mais de dez vezes por causa disso! Tá, então vamos lá! Cuidado! É da hora ser uma sereia! Mas é muito difícil! Te peguei! Você tá escondendo alguma coisa que eu sei! Sim, eu vou tomar banho! Cai fora! Se é algum tipo de bruxa é, abra aqui! Droga! Essas pirralhas não sossegam! Alô, Eva! Eu vou me salvar! Ah, Cindy e Alice! Estão aqui querendo entrar no banheiro! A gente vai derrubar a porta se precisar! Ai! Tem três segundos para abrir a porta! Ah! Oh! O negócio é o seguinte, suas fedelhas! A gente não fez nada! Mamãe, mamãe! Socorro! Hã? O que houve? O que foi? Ah, mãe! É... Elas tão só brincando! Meninas, que brincadeira besta! Deixa! Pode ir agora! Eu vou brincar com elas! Tá bom! Mas cuidado! Agora, suas baixinhas! Vocês vão pagar por isso! Ah, corre! Hã? O que que eu sou agora? Hum... Ah! E se eu escolher mais glitter? Vamos ver! Hã! Perfeito! É! Você vai sair agora? O Nate me ligou e disse que já estão quase chegando! Ai, como é que eu fui esquecer? A gente tem que ligar pra eles e dizer que a gente mudou de ideia! Quê? Quando a gente mudou de ideia? Bem, eu não quero mais sair com o Zach! Ele é um idiota e não gosta de sereias! Conta pra ele primeiro e aí a gente vê como fica! Não, eu não quero! Eu vou mandar uma mensagem pra ele não vir! Droga! Coloquei a maquiagem em vão! Uau! O Zach postou uma foto no Instagram! E agora como é que eu vou terminar com ele? Ele é tão fofo! Tá na cara que você não vai terminar com ele! Anda, levanta! Eu vou alisar o meu cabelo! Você já alisou o seu? Não! Eu não aliso o meu cabelo com chapinha! Eu preciso de outra coisa! Só isso que me ajuda a ter um penteado normal! Cindy, olha! Tua irmã colocou o cabelo na geladeira! Uau! Então a gente já te pegou, hein, mocinha? Então como você explica esse seu cabelo na geladeira? Ahn... Hum! Delicioso! Tô só comendo sanduíche! E o cabelo tava dentro! Não mente! Eu só queria um lanchinho! E meu cabelo ficou preso sem querer! O resto é tua imaginação! Você acreditou? Claro que não! Como estou? Linda como sempre! Beleza! O Zach vai ficar louco por mim! Você não queria terminar com ele meia hora atrás? E daí eu mudei de ideia! Agora eu vou contar que sou uma sereia! No casamento! Hehehe! Ai, chegaram! E aí? Oi! A gente tava esperando! Cê está muito da hora! Obrigada! Iva, toy é pra você! Obrigada! Que fofo! Então, vamos lá pro seu quarto? Zach, você trouxe esse buquê pra mim ou pra minha irmã? Hehehe! Esqueci! Esse buquê é pra você mesmo! Obrigada! Ai, tá pegando fogo! Ai! Ai! Fogo! Eu vou lá pegar um extintor agora! Ah! Como isso foi acontecer? Aaaaaaah! Pronto! Ops! Acho que eu exagerei um pouco! É, Elva, você ficou louca! Essa espuma tem água! E daí? Eu tinha que apagar o incêndio! Parabéns! Por que você ficou tão nervosa? Ah, não! Nós! Nós! Ah, não! Caiu água na gente! Aaaaaaah! É assim que elas ficam felizes de ver a gente! Ah, que jeito estranho de receber a gente! Bom, vamos nos limpar! Uhum! Tem certeza que a gente tem que entrar aí? Tenho! É que o chão não tá muito limpo! Não importa! A gente tem que saber tudo sobre as minhas irmãs! Por que eu fui aceitar isso? Hum! Ei! Cuidado! Você é muito grande! Vai pra lá! Aaaaaaah! 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 Ai, dói tanto quando a gente cai! Valeu, Eva! Desculpa! Eu esqueci que não podia se molhar! Aaaaaaah! Monstruos! Aaaaaaah! O que está acontecendo? Onde vocês pegaram essa cauda de sereia? Vocês estavam debaixo da cama? Ai, não! Não são caudas de verdade! É uma roupa! Não mente! A gente já sabia que vocês eram monstros! Aaaaaaah! Eita, ferrou! Agora a gente já era! Seca logo a gente! Precisamos tirar logo os meninos de casa antes que essas pirralhas contem tudo! Mas não era você que queria que eles soubessem? Hum, agora eu não quero mais! Ah, cadê as meninas? Sei lá! Esse comportamento tá bem estranho! Meninos, a gente pensou bastante e decidiu... Pra que ficar em casa? Vamos dar uma volta no parque! A gente propôs isso, mas vocês quiseram ficar aqui? Bom, então... A gente mudou de ideia! Meninos são imprevisíveis! Bom, vamos até o parque! Tomara que a gente curta bastante! Paradas! Vocês não voam lugar nenhum! Meninos, agora vocês vão saber da verdade! Que verdade? Não, não! Não faz isso! Aaaaaaah! 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 É o fim! Aaaaaaah! Sireias! Sim! Elas são monstros! Oh, que coisa horrível é essa! Eu não quero sair com monstros! Aaaaaaah! Cindy, como que você pode fazer isso? Eu bem que falei que eu ia descobrir a verdade! Agora todo mundo vai saber quem vocês são! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Dona Christy! As suas filhas! Cindy e Eva! Mãe! Minhas irmãs são sireias! Uau! Bem, eu sabia que elas tinham um segredo e eu resolvi esse mistério e eu tenho provas! É só borrifar um pouco de água nelas e elas viram sereias e aparecem caudas enormes! Cindy, sinta um pouquinho! Preciso te falar uma coisa! Mãe, vamos colocar elas dentro de um hospício! Cindy, eu não queria te contar, mas... Quando você fizer 16 anos, também vai virar uma sereia! Quê? Por que eu vou ser uma sereia? Bom, é uma coisa que acontece na nossa família! A gente não queria te contar antes para não causar nenhum problema! Então, a senhora também é uma sereia? Não, Cindy! Agora você acredita em mim? Uau! Eu tenho uma família de sereias! E só agora que eu tô sabendo! Ah? A cauda dela? Ah! Isso é uma casa de louco! Eu não aguento mais! Então? Eu também vou ser uma sereia? Iba! Ei! Quem vai me ajudar a me levantar? Ei! Meninas, quero falar com vocês! Nós não queremos! É, você passou o tempo todo tentando descobrir alguma coisa! Tá satisfeita? É que eu ainda não sabia direito o que tava acontecendo! Agora eu sei! Então a mãe já te contou tudo? Contou! Agora eu sei que todas nós somos sereias! Bem, você ainda não é uma sereia! Mas eu vou ser! Vocês sabem como fazer para acelerar esse processo? A gente sabe! E agora a gente vai te ajudar! Uau! Vocês são as melhores irmãs! Agora pra virar uma sereia, você tem que ficar sentada numa piscina de gelo! Tem que fazer isso mesmo? Tem que fazer isso mesmo? Claro! E aí então você vai ganhar um super poder! Olha! Então, eu tenho que entrar aí? Sim! Caramba! Caramba! Se é assim que eu viro uma sereia, eu tô pronta! Ai! Ai! Oh! Ai! 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 Que gelado! Que gelado! Tem que ficar aí por... Cinco minutos! Ah! E quando vai crescer a minha cauda? Quando eu tiver dezesseis anos! Mas... Vocês falaram que se eu ficasse na piscina, ia acelerar o processo! Cindy! Você acreditou mesmo nessa bobagem? Ha! 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 Tem que se fingar de algum jeito! Ha! Quem deve ser? Sei lá! Ah, meninas! A gente veio ver vocês! Vieram zô com a gente, né? Zack, pode cair fora! Por que você tá brava? E eu preciso falar o quê? A gente já sabe o que vocês acham das sereias, então não pode haver nada entre a gente! É, bom, a gente pensou melhor e percebeu que não era tão ruim! É, até porque ninguém tem namoradas tão legais! Eu e o Nate não somos um casal! Bom, futuramente! Então, vocês desculpam a gente? Bom, eu não sei! Uh, presentes? Muito obrigada! Agora, vamos tomar o chá na cozinha! Cindy, vai perturbar a gente! Eu vou consertar a tua vida pessoal! Depois você me agradece! Uhum! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!